Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano. E olha só, cara, hoje eu estou acompanhado e com a roupa temática do Halloween, porque a gente vai atrás do assassino, cara, o assassino... O assassino louco que tá aqui no evento do Halloween, um dos assassinos. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês a localização onde está spawnando um dos assassinos, cara. É bem aqui, ó. Tá vendo aqui esse prédio aqui, ó? Bem aqui embaixo ele spawna, certo? Então a gente tem que vir por aqui. Vamos sair bem aqui, ó. E daqui a gente vai pra lá. E galerinha, se tiver spawnando lá pra você também, comenta aqui embaixo se deu certo pra você ver ele, tá? Lembrando que se você eliminar o assassino, você vai tá ganhando aí no dia 1º de novembro uma camiseta muito da hora, que é essa camiseta que tá aparecendo aí, tá? Pra isso basta você eliminar um assassino, tá? Como diz ali no site da Ropstar, você eliminando um assassino, você consegue ganhar aquela camiseta no dia 1º, porque ela vai tá desbloqueada no seu inventário, beleza? Beleza? É... Pra spawnar, cara, basta você estar numa sessão qualquer, se é a noite, e está na sessão a mais de 16 minutos. Não precisa ter ninguém na sessão com você, você pode tá sozinho, pode ser sessão de convite, tá? Eu já testei sessão de convite, apareceu. Eu testei sessão pública também, apareceu. Claro que sessão pública, eu acho que ele aparece mais fácil, tá? Se tiver numa sessão que tenha mais players, já aparece mais fácil. Nessa sessão que eu estou, só estou sozinho, buguei a sessão, né? Porque os caras estavam me matando muito. Aí eu buguei a sessão e vim pra cá agora. Peguei esse carro aqui, muito louco, pra aparecer com o carro do assassino e tal. E também coloquei uma roupa bem temática e peguei essa companhia. Ai, isso que danado. Essa companhia aqui, né, mano? Pra ir ali atrás desse assassino. Então, bora lá. A gente já tá chegando aqui em 600 metros, a gente vai passar ali naquele ponto e que lá a gente vai descer pra lá. Lembrando que só aparece depois da meia-noite, depois das 10 horas. Mas o mais provável é que aparecer depois da meia-noite, tá? Então, vamos pra lá, então, como se ele, ele aparece bem ali. Ah, nossa senhora, o final tava fechado no vídeo. Foi mal, cara. O carro já tá tudo ferrado, já tá sem farol, tudo detonado. Vamos lá. Eita, carrinho, sobe, sobe. Na hora que eu entrei na sessão, mano, ele apareceu ali. Eu tava indo lá pro meu apartamento ali, pra casa, pra pegar uns carros ali que eu tenho temática. Pra mostrar pra um parceiro. E quando eu cheguei aqui, mano, um bichão já apareceu ali de primeira. Então, vamos ver se ele vai aparecer agora também. Pra gravar aqui pra vocês, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu cheguei aqui. Vou entrar aqui. Na hora que eu sair daqui, eu escutei o barulhinho da música. Isso vai dar certo. Eu vou dispensar acompanhar aqui, pode ir embora, moço, não vou precisar de serviços não, beleza? Então, vamos só aguardar. Ele aparece lá embaixo, tá? Eu vou dar mais uma volta de carro. Pra ver se ele aparece. E nossa, mulher se assustou. Depois que eu entrei no carro, aquela se assusta, viu, hein? Que louca. Ele apareceu aqui nessa rua aqui, ó. Só que como foi nessa mesma seção, cara, talvez eu acho que ele não vai aparecer de novo aqui Tá, mas custa tentar, né Bem, se ele não aparecer aqui, tem um outro local, tá Que eu vou mostrar pra vocês também, caso ele não aparecer aí Ali, ó Naquele ponto ali também aparece um Vamos lá ver se ele vai aparecer lá Se não aparecer naquele ponto, cara, você vai aparecer em outro lugar aqui Que ele também vai aparecer, tá Tá, então bora que bora Só vamo embora, aqui ele não vai aparecer não Pra cá, vamo aqui nessa rua aqui ele aparece também É nessa aí, ai apareceu, tá lá atrás Vamos lá, vamos lá, olha lá o ponte vermelho do mapa Olha lá, criança Vamo chegar perto dele pra gente ver melhor Caraca, hein Um pouco pra gravar aqui Vem, afiote Deixa eu correr Ele vem novo pra cima, hein Ai, 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 corre, 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 corre Ai, caramba Eu tô ali, mano, ele dá um inimigo, cara Cara, sacana Ai, ai, ai O bicho é rápido Ai, ai Sacana Toma, ai, ai Ontem Minha nossa Chebrado, hein Tem que dar Ai, ai Deixa eu tomar mais um E aí ae toma toma morreu hahaha matei safado e aí galera é difícil então aqui é onde aparece um já foi para o saco assim não deu certo não deu bom para ele não e se você achar tanto nessa localização como na outra comenta aqui embaixo ele vinha deixa seu like para fortalecer se inscreve no canal e esse é o vídeo mas espero que vocês tenham curtido aí o vídeo valeu fui